Eu estou muito preocupada Já está acontecendo, mas eu continuo me preocupando Com a questão da violência policial Eu estou muito preocupada com isso Os policiais têm que ter calma Já aconteceu a semana passada Eu acho muitas notícias em relação a atitudes policiais E eles estão assim, parece que estão tudo com muita ira Com muito problema, não sei o que está acontecendo Pode até estar de folga e acontecer alguma coisa Um insulto a alguém Então eles têm que ter muita paciência Porque eles têm... Não que eles não tenham que agir, tudo bem Mas agir por impulso E acontecer algo com alguém que não tem nada a ver Ou não aconteceu nada demais Para ele tivesse esse movimento Nessa ação mais assim, violenta Tem que ter cuidado, muita paz Deus proteja também todos eles Porque são guerreiros E eu sei que deve estar realmente Com toda a situação que está aí Com muita... Sabe assim, por um fio O emocional deles, né André? É, eu imagino Deve ser difícil, né? Ser policial, né? Tem que ter um psicológico muito centrado E é o que a gente precisa, né André? São policiais que realmente Façam a diferença Não só aqui no Brasil Como no mundo, né? Porque depende muito dessa guarda, né? E aí pedir para que eles... Deus proteja todos eles Porque o negócio não está fácil André, estão perdendo a cabeça Muitos estão com depressão Muitos estão com problemas Familiares também Acaba acontecendo uma violência também Um pouquinho dentro de casa Pela falta de paciência Ou coisa assim Então a gente tem que se cuidar, né? O Estado também dá condições Para esses policiais Virem a ter uma condição emocional melhor Tudo isso vai influenciando, né? Porque não é fácil No Brasil ser policial Não está sendo... Não é valorizado, né? O salário não é um salário Como deveria ser, né? Muitos trabalham como policial E às vezes faz um bico, né? Segurança, tal coisa E a pessoa trabalha acima Do que deveria trabalhar, né? Imagina como não fica a cabeça, né? Então não é fácil, não, né? Ser policial É E também, André Teve alguns eventos, né? Que a gente... Eu tinha falado Na vibe astral, inclusive Do que estaria acontecendo lá E acontecendo aqui Que foram os engavetamentos Problemas nas estradas Eu falei Falei sobre engavetamentos Falei também sobre os atropelamentos Que aconteceram E esse mês até o dia 15 Podendo vir a acontecer novamente Engavetamentos Tudo isso eu falei, não foi? Que a gente comentou E os eventos climáticos Que vão assustar também As pessoas Os cientistas até vão Sabe por que vão ser coisas assim? André Que fora Que sai do controle É Coisas que vão acontecer Que as pessoas não vão entender O que está acontecendo Então eu Eu fiquei assim Quando eu olhei Quando eu vi as notícias Meu Deus do céu Que a gente comentou Tudo o que a gente falou Vindo acontecer Outra coisa também Que eu não sei se você se lembra Que eu falei Alguma coisa ligada A Turismo Eventos turísticos Tem a pessoa indo para o lugar Ou alguma Alguma coisa Em relação a peregrinos Religião E acontecer alguma No meio do caminho Acontecer alguma coisa Eu não sei se você se lembra E aconteceu Os fiéis iam para algum lugar E teve aí Um 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 acontecimento com o ônibus Com os fiéis É Acho que foi o quanto Foi hoje Eu não me lembro bem Que dia foi isso É E aí E continuando André Vocês estão vendo Que eu desde o começo do ano Eu tenho falado De Mostras coletivas É Acontecendo muito Tudo que está acontecendo É assim Grupos Dificilmente é uma pessoa Mas acontece Sabe Se for Ter uma batida São vários carros Aconteceu um rapaz Perdendo a cabeça aí Que eu também soube É É Dirigindo E batendo em vários carros No condomínio Ou na rua Empurrando o carro Na 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 Garagem Uma coisa assim Eu fiquei assim Digo Meu Deus As pessoas realmente Estão perdendo A cabeça Nesse segundo semestre Não vai ser muito fácil Não Viu É Continua então Pelo que você Já vinha falando Mais uma coisa André Que a gente falou Foi sobre Abus Hospitais Podendo ser Podendo ser Enfermeiros Médicos Acontecendo qualquer coisa Que já tinha acontecido Que foi aquele abuso Que estava tendo um neném E aconteceu Essa semana Que eu acho Que foi um enfermeiro Que abusou 60% 60% Dos crianças Eu falei Que crianças Poderiam acontecer Alguma coisa Uma maternidade Ou um hospital Que teríamos Esse tipo De notícias Infelizmente Aconteceu É É isso mesmo Uma coisa Foram os fogos Fogos Tudo com fogo Eu vi muita labareda Explosões Aconteceu a explosão Né? No apartamento Então São coisas que O pessoal que acompanha a gente E os meus clientes Vão me mandando mensagem Dos acertos Às vezes eu nem vejo Porque como eu estou trabalhando Eu não vejo Mas eu fico sabendo Eu falei sobre o ar Coisas vindo Eu vi a fumaça Muita fumaça O problema de Que a pessoa cuidasse do pulmão E aconteceu Teve o fogo E agora a neblina Né? Agora a fumaça A foligem Né? Que está entrando no pulmão As pessoas estão ficando doentes Então Infelizmente As coisas que a gente fala Né? Estão acontecendo E a gente fica Sentido Porque não é o que a gente quer falar Para as pessoas não terem A impressão Que a gente só fala Coisa Que vai abalar As pessoas Para ficar com medo Mas não Eu quero que sempre Que entenda O que é um alerta Põe você Que vai abalar